Queridos amigos e irmãos, continuando a ler e refletir sobre a encíclica Lodato Si, do Papa Francisco, hoje nos detemos sobre a questão da água, uma das questões mais importantes que diz respeito à nossa casa comum. Outros indicadores da situação atual têm a ver com o esgotamento dos recursos naturais. É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos setores mais ricos da sociedade, onde o hábito de desperdiçar e jogar fora atinge níveis inauditos. Já se ultrapassaram certos limites máximos de exploração do planeta, sem termos resolvido o problema da pobreza. Água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os setores sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública verifica-se, diz o Papa, especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável, segura, ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. Em alguns países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez. Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas. Os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, diz o Papa Francisco, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. O Papa Francisco diz que esta dívida é parcialmente saldada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento às populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade destes comportamentos num contexto de grande desigualdade. Uma maior escassez de água provocará o aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que dependem do seu uso. Alguns estudos assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar milhares de milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transformem numa das principais fontes de conflitos deste século. E outra questão que o Papa apresenta na sua encíclica é a perda de biodiversidade. Os recursos da terra estão a ser depredados, também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica, simultaneamente, a perda de espécies que poderiam constituir, no futuro, recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recurso-chave para resolver, no futuro, algumas necessidades humanas ou regular algum problema ambiental. Entretanto, diz o Papa, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos o direito de fazê-lo, diz o Papa. Possivelmente, perturba-nos saber da extinção de um mamífero ou de uma ave pela sua maior visibilidade. Mas para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade inumerável de micro-organismos. Algumas espécies pouco numerosas, que habitualmente nos passam despercebidas, desempenham uma função de defesa fundamental para estabelecer o equilíbrio do lugar. É verdade que o ser humano deve intervir quando um geossistema cai em estado crítico. Mas hoje, diz o Papa, o nível de intervenção humana numa realidade tão complexa como a natureza é tal que os desastres constantes causados pelo ser humano provocam uma nova intervenção dele de modo que a atividade humana torna-se onipresente com todos os riscos que isso implica. E assim vai se criando um ciclo vicioso no qual a intervenção humana para resolver uma dificuldade muitas vezes ainda agrava mais a situação. São louváveis, às vezes, até admiráveis os esforços de cientistas e técnicos que procuram dar solução aos problemas criados pelo ser humano. Mas, contemplando o mundo, nós nos damos conta de que este nível de intervenção humana, muitas vezes, a serviço do dinheiro e do consumismo, faz com que esta terra onde nós vivemos se torne realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta. Enquanto, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia e das ofertas do consumo continua a avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuprível e irrecuperável por outra criada por nós. Há muito o que mudar nas nossas atitudes, que nós possamos ouvir este apelo do Papa e começar a mudar a nossa prática de vida, primeiro, não desperdiçando a água, fechando a torneira, usar o mínimo que é necessário e depois preservando tudo o que é poder das diversas espécies, animais e vegetais. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.